Obrigada Eu vou querer uma tigela de cereal com leite Eu quero chá Já volto Você tá bonita Obrigada Você quer? Por que você pediu cereal? É o que você pediu chá Por que você pediu cereal? Eu pedi cereal pra você não achar que isso aqui é um encontro Mesmo assim ainda pode ser um encontro Isso aqui não é um encontro E o seu negócio de dança como é que tá? Tá indo bem E o seu negócio de ordem de refrição? Não é bem o meu negócio Na verdade foi tudo mal entendido Se eu tivesse falado com a Bruna Se eu pudesse falar com ela Eu posso criar uma casa pra ela Sério? Isso eu sei demais Eu só tenho que tomar cuidado Porque a minha família tá pegando no meu pé por causa do trabalho Por que você foi demitida? Ah, porque eu transei com todo mundo no escritório Todo mundo? Eu fiquei um pouco deprimida depois que o Thomas morreu, sabe? A gente não precisa falar sobre isso Obrigada Foram quantos? Onze Caramba Eu não quero mais falar sobre isso Caramba Tinha mulher? Hum Como é que foi? Uma delícia Tinha mulher Tinha mulher Tinha mulher Tinha mulher